O município de Mucurici sediou na manhã do dia 29 de abril mais uma reunião do PRODNORTE, o consórcio intermunicipal de desenvolvimento regional sustentável do extremo norte Capixaba. Criado há dois anos, fruto de uma ação estratégica voltada ao desenvolvimento econômico regional, combate à desertificação, recuperação ambiental, potencialização turística e implantação de projetos. Foram convocados os prefeitos das cidades de Montanha, o Esperança, Conceição da Barra, Coporanga, Pedro Canário, Pinheiros e Ponto Belo, além de Mucurici. O motivo da reunião se delineou pela eleição para definir a nova diretoria do PRODNORTE. Depois de algumas especulações, foi decidido por unanimidade a permanência do prefeito Atanael Vagimac como presidente e o vice-presidente Antônio Carlos Machado, que administraram por dois anos a gestão. Foi positivo. Na verdade, eu não estava tão disposto a ir à reeleição, considerando que era uma forma de dar oportunidade a outros colegas também exerceram o cargo, mas houve uma unanimidade que a gente viesse a continuar nesse cargo. E é com satisfação, porque é um trabalho que a gente tem idealizado, ganhou corpo nos oito municípios. Agora, a inclusão do município de São Mateus é um consórcio hoje com 300 mil habitantes. A responsabilidade da gente assuma muito. É como se a gente estivesse agora numa responsabilidade bem maior, com certeza com uma responsabilidade bem maior. A prefeita de Montanha Iraciba Altar e o prefeito de Ponto Belo, Jaime Santos Oliveira Júnior, permanecem também com o título de tesoureiros. A maior novidade foi a inclusão do município de São Mateus, que junto com os oito municípios, completa o PRODNORTE. O prefeito, Amadeu Boroto, ficou satisfeito em participar da associação. A gente fica muito feliz. O município hoje, com certeza, é um município que precisava estar inserido nesse PRODNORTE. Nós já tínhamos criado nossa lei desde 2009, aguardando a sua oportunidade de ser convidado. E hoje estamos aqui presentes, em Mucurici, com esse encontro dos nove prefeitos, porque agora a gente faz parte. Isso era oito, agora são nove prefeitos de nove municípios. E dizer que agora a gente começa a fazer um trabalho diferenciado, que é fazer um grupo de prefeitos e discutir as ações de cada município, através de recursos de governo do estado e de governo federal. Recém-integrado, ele, juntamente com o prefeito de Ecoporanga, Elias Dalcou, foram designados ao cargo de conselheiro fiscal. Na ocasião, foi realizado a prestação de contas. Autoridades locais acompanharam a eleição. O atual vice-presidente, Antônio Carlos Machado, ressalta a importância da atuação do consórcio intermunicipal de desenvolvimento. E hoje, com o projeto com o PRODNORTE estruturado, nós temos um presidente muito dinâmico. Então, isso nos conforta em saber que nós vamos continuar com a Tanael. E temos um respaldo do restante dos consorciados. As expectativas são as melhores possíveis. Outro apoiador, o representante do Instituto Ecos, Humberto Quer, salienta as principais dificuldades do PRODNORTE. Olha, as dificuldades sempre acontecem quando você começa o processo de mobilização, quando você começa o processo de convencimento da importância da associação dos municípios. É importante o desprendimento daquela visão local para passar a uma visão regionalizada, de que as dificuldades de um município se repetem em outros municípios, e que muitas vezes as soluções estão nas decisões conjuntas. Os representantes eleitos da diretoria permanecem por dois anos à frente do PRODNORTE. O próximo encontro está marcado para o mês de agosto, em que será realizado um seminário no município de Mucurici. O próximo encontro está marcado para o mês de agosto,